Os power-ups são mecânicas indispensáveis nos jogos de videogame atualmente, mas você sabe como tudo isso começou? Na versão alfa do jogo Pac-Man não havia pílula de força e fazia com que o jogo ficasse muito difícil. Em entrevista recente, o criador do Pac-Man, Toru Iwatani, disse que na época lembrou de um desenho animado da década de 30, onde um homem comia alguma coisa e ficava super forte, e isso inspirou até a ideia das pílulas de força do Pac-Man. Esse desenho era Popeye o Marinheiro. Popeye sempre sofria nas mãos do vilão Brutus, mas quando ele comia um pouco de espinafre, ficava super forte e conseguia derrotá-lo. E o desenho animado Popeye ganhou a sua própria versão em videogame em 1982, desenvolvido pela Nintendo. A curiosidade é que a primeira versão do Popeye feita em quadrinhos pelo seu criador Cegar, ele não comia espinafre. Mas na década de 30, os Estados Unidos passavam por uma grande recessão e faltava comida. Espinafre era uma comida barata e muito nutritiva. Por isso, o estúdio que criou o desenho animado do Popeye para conseguir incentivo financeiro do governo, decidiu criar esse roteiro, onde o herói comia espinafre e ficava forte para incentivar as crianças a consumirem o produto. Nunca se vendeu tanto espinafre nos Estados Unidos depois de 1933, quando Popeye estreou nos cinemas. Eu mesmo comi muito espinafre por causa do Popeye na versão da Hanna-Barbera em 1980. Esse foi o primeiro e verdadeiro Power Up que inspirou todos os videogames.